Oi, eu sou a Bruna Scopel, do blog Crochetland, e você tá vendo essa live gravada. Eu aviso isso antes de todo mundo entrar, porque senão depois no YouTube eu ia me xingar. Porque tá... não tá... porque não gosta de vídeo ao vivo. Tá avisado, tá? Se você caiu aqui por acaso, não gosta de vídeo ao vivo, fecha a janelinha, rola pra baixo que tem mais internet, que tá tudo bem. Quem for chegando vai dar oi, que eu vou conversar com as pessoas. Oi, minha, o que? Tudo bem? Agora eu vou tentar achar os comentários aqui. Quando alguém entra e comenta, daí ele aparece pra mim. Ou não, né? Facebook, a gente pode enrolar as pessoas. Oi, Dani, oi, Fábio. Oi, Mili, tudo bem? Oi, Kim. Tipo, parece que faz tempo que a gente não se vê, mas tecnicamente a gente não se viu ainda, né? Não gostamos de coisas técnicas. A gente deixa as coisas técnicas com o marido da gente. Achei! Achei. Demorei, mas achei. É o que que eu sempre faço quando eu boto a live. Eu dou o play nela aqui porque eu quero que apareçam os comentários do lado. Aí eu sempre esqueço de tirar o volume. Hoje eu não esqueci. Oi, Uriam. Vamos ver quem tá aí. Ah, um monte de amigos. Oi, Jordi. Oi, Fê. Ah, é pra cima agora. Ele fica mudando a ordem dos comentários. As pessoas com toque não conseguem me dar. Oi, Ro. Oi, Mari. Oi, Uriam. Angélica Miucchi. Minha irmã. Oi, Fábio. Oi, Camila. Oi, Aline. Batoncia, você veio, amiga. Diretamente do Instagram. Oi, Dê. Oi, Dê. Gente, vocês são muito rápidos no Oi. Oi, Dani. Não dá. Nunca consegui ler tudo. O que que eu queria falar hoje que eu esqueci? Tá no título. Ah, sim. O desafio do medo. Cadê a Vitória? Cadê a Vitória? Diz que a Tia Bruna mandou um beijinho pra ela. A Vitória tá assistindo? A Vitória é a modelo da Ro. A Ro sempre faz os crochês e a Vitória é a modelo. Deixa ela descobrir o poder que ela tem. Oi, Thaís. Rafael, mamãe entrou. Hoje tem plateia. Uma plateia de uma pessoa. Mas é uma plateia. A quinta foi curiosíssima já pro desafio de agosto. Então, amiga. O de julho eu acho que é o mais legal de todos. Mas pergunte se eu tô conseguindo postar. Sabe o que que é? Vamos conversar. Não tô sabendo com a dinâmica, lidar com a dinâmica, de fazer desafio sem grupo pra postar conteúdo. Porque pensa, a gente ia postando vídeo dessa técnica. Agora olhem essa pessoa. E aí fora do grupo fica tão complicado que eu tô quase cogitando abrir um grupo só pros desafios. Porque daí eu posso botar todo o conteúdo lá. Esse assunto do desafio de julho é muito maravilhoso. Que é basicamente... Deixa eu ver se eu botei volume aqui. Não, tá sem volume. Que é basicamente o quê? É julho sem plástico. Que é um desafio da... Acho que foi a Holanda que inventou. E aí o mundo inteiro tá tentando diminuir a quantidade de plástico que produz em julho. Então eu comecei... Aí esse assunto me pega muito de jeito porque eu amo economia circular. Eu amo essa coisa linda e sustentável. Redução de resíduos. Um dia eu vou ter um minhocário. Eu vou compostar. Entendeu? Eu vou meter ele a mão no lixo pra separar as cascas de ovo que eu sei que as minhocas não comem. Pelo menos eu já sei que minhoca não come laranja. Também não pode botar na minhoca. Oi, sou. Oi, Fábio. Então, eu pensei em fazer a gente fazer isso. Mas é que daí eu não queria. Adoro a live que a gente pode falar bem sincerão. Não queria criar na cabeça das pessoas que eventualmente adoram criar ideias mirabolantes de que, ah, saí do grupo descolado. Pelo contrário, tô super lá. Moderando um montão. Moderando tanto quanto não tá dando pra conversar. E aí... Na verdade os horários estão bem confusos. Daí eu evito às vezes responder. A não ser que seja bem no meio do dia porque eu não quero fazer blim no celular dos outros agora. Agora eu tô cinco horas na frente. Se eu acordar às sete horas da manhã, significa que às duas horas da manhã o celular de vocês vão começar a fazer blim, blim, blim. E se eu decidir responder às dez, cinco horas da manhã o celular faz blim. De qualquer maneira, o seu soninho será atrapalhado. Oi, Andréia. Oi, Adriane. Adriane é língua da presença. Oi, Ana Paula. Então, eu acho que seria legal. Mas eu não queria... Não queria que não fosse legal. É só legal. Só é pra ser legal. Não é pra ser nada além de legal. Entendeu? Mas você sabe por quê? Pra gente poder fixar uma postagem e sair postando conteúdo. A Letícia, que tá aqui na live e que participou do desafio de tricô do mês passado. Que é arroba tc.le no Instagram. Tc.le. Esse nome é tão lindo. Ela tem uma ideia super legal pra reaproveitar as linhas que sobram dos outros projetos. Ela tem até um post já no blog dela. Belezoca. Que ia cair assim como uma luva. Quem mais vai me ajudar no desafio de julho? Azar que a gente tem 15 dias. Em 15 dias a gente muda o mundo. Em 15 dias eu cheguei no armário da outra vez e a pessoa tava comprando loucamente as coisas de pule. 15 dias eu vou fazer um estrago. Só que a ideia desse desafio é fazer coisas pra vida. Você tá postando com o meu coisa? Mas ele tá atrapalhando o andamento do programa. Gente, que eu tô comentando. Pera. É porque ele tá rolando pra baixo as vezes pra cima. Antes eu só puxava. Agora ele trocou a hora. Ou eu tô louca também. Oi, Vivian. Tô me adaptando aqui. Então, fora isso. Fora que eu tô me adaptando aqui. Eu sou uma pessoa que funciona loucamente de manhã. Eu acordava às 6 da manhã feliz da vida. Aí, sei lá, fazia tudo acontecer de manhã. Aqui as pessoas almoçam às 2 da tarde. Aqui se acorda mais tarde. Não funciona pra mim. Aliás, essa hora eu já estaria dormindinho. Eu só não estarei dormindinho nas quintas-feiras por motivos de live. Oi, Robert. Um beijo pra você. Que é o filho da Rô. Oi, Uso. Dá oi pra tia Bruna, Uso. Oi. As crianças da tia Bruna. A Débora falou. Adoro esse assunto e também a ideia do desafio. Né? Esse assunto é muito bom. A gente precisa aproveitar ele bem. A gente precisa ter uma ideia ótima, assim. Sei lá. Os ecopédios, eles já são uma ideia linda em si. Porque a gente para... Entrei outro mundo no olho aqui que eu não tô querendo tirar. Para. Vai. Tirei. Escovar o cabelo enquanto escuta live. Que cor do seu cabelo agora? Tá azul ainda? Roxo. A Feira tá fazendo serviço. A Feira ótima, maravilhosa. Oi, Deise. Tudo bem? A Deise agora tem 100 mil no YouTube. Eu vi a plaquinha. Achei rico. Achei que a Deise tá fina. Eu fico feliz com as amigas, com as coisas. Também já vi Glória com sacolas plásticas. Não sei o que a Glória falou. Ali. Achei. Achei a Glória. Pessoal fazendo com fio de malha só com saco plástico. Problema do saco plástico? Saco plástico tem muito problema. Estamos afim de escutar os problemas do saco plástico? Vou contar os problemas do saco plástico. Primeiramente, fora Temer. Ele não sai, saiu eu do Brasil, né? Fica também. Aí, o que que acontece? Existe aquele plástico bio-orgânico, bioplástico. É plástico igual. Por que que ele é chamado de bioplástico? Aprendi isso hoje com a Aline Matulja. Eu vou deixar ela nos meus stories com um link pra todo mundo curtir e seguir ela, porque ela é rainha. A Aline é rainha. E ela vai fazer um projeto maravilhoso em Campinas e eu vou chamar vocês pra me ajudarem. Por quê? Ela vai revitalizar uma praça em Campinas. Ela é engenheira ambiental, eu acho. Enfim, vamos falar de Aline. O que que eu aprendi hoje? Que o bioplástico, na verdade, é plástico igual, só que ao invés de retirar a matéria do petróleo, eles retiram da cana, mas é o etileno. É o etileno que eles retiram. Da casa tem que fazer umas mil associações mentais pra lembrar. Eles retiram o etileno, só que da cana de açúcar, ao invés de retirar do petróleo. Mas é etileno igual. Aquele plástico, que é o polietileno, a vida útil dele acaba igual ao plástico. Então, assim, o tal do bioplástico é plástico igual, só é tirado de fontes renováveis. Mas ele não é bom pra saúde, pra natureza, não é bom. Saca? Plástico, não bom. Bioplástico, não bom com rótulo verde. Então. E aí, o que que acontece? Alguns desses ainda são o tal do biodegradável. Beleza, ele se degrada, mas sei lá o que que ele vai deixar entrar no lençol freático, né? Daí, não dá pra usar fazer crochê esses, que se degradam. Por quê? Porque a gente vai ter um trabalho monstruoso pra fazer um crochêzinho com sacolinha. E o que que acontece? Ele desmancha. Vai começar a soltar farelinho. E vai cair de podre o negócio. A Dani falou... De uma senhora fazendo suplá de crochê com sacolinhas plásticas. Então, depende da sacolinha. Eu vi um vídeo de um pessoal aqui na Espanha. Eu não lembro onde. E, tecnicamente, eu não tô na Espanha. Tanto que eu apanho. O que que acontece? É um pueblo que tapou todas as ruas com crochê de sacolinha pra sol. Esse sol africano que torra as pessoas aqui, quando elas querem sair pra rua comprar fio. Esse sol não... Pra proteger a cidade. Toda cidadezinha. Senhorinhas, senhorinhos, criancinhas. Todo mundo crachotando pra proteger a cidade do sol feioso. A Dani perguntou se não era de mandioca. Eu vi, nessa live, inclusive hoje, da Aline Matulja, que eles tiram dor da cana. Mas eles devem tirar, talvez, da mandioca também. Porque, né? Pra fazer a cagada, eles dão jeito, entendeu? Eles tiram substâncias nocivas, assim, coisas que não vão se decompor sozinhas da natureza. De coisas de plantinhas que Deus que fez, né? As pessoas são muito boas. Em fazer essas coisas. Oi, Cris. Obrigada. Oi, Renata. Muitos fora a Temer. Por isso que eu gosto de vocês, cara. Muito profundamente. A Beth tá procurando um fecho numa clutch de fio de malha. Costurar fecho um dia prendo. Por enquanto, por enquanto, a gente só faz assim. Vai passando a agulha onde ela pegar. Pegou, se fechar, tá sucesso. As ecobags entram pra esse desafio de julho? Sim! E as duas meninas que vão me ajudar, que são a Jo M&V, lá de Porto Alegre. E a Cris já tem receitas de eco-pad. Aliás, a Cris, da Tramas com Fio, vai ensinar a gente a fazer uma eco-pad de florzinha. Não é lindo? Porque tudo bem que a gente quer ser eco-freak, mas a gente também gosta das coisas bonitas. E aí, a Jo vai ensinar a gente a fazer uma eco-bag, se não me engano. Tem eco-pad e eco-bag. Isso. E tem várias outras coisinhas que a gente pode fazer. Hoje eu reciclei uma lata de chá e fiquei me sentindo sensacional. Nunca mais vou comprar latinhas na IKEA. Vou usar as latinhas de chá. Depois eu vou postar também, porque eu já tirei a foto já. Só não postei porque tava adiantando. Oi, Flori. Oi, Sandra. Eba, Raquel, primeira vez na live. Bem-vinda. Oi, gente. Obrigada. Troquei o batom hoje. A Jo é mais linda sim. A Gabi é vizinha da Jo. E elas não se conheciam. Quer dizer, né? Se eu fosse vizinha da Jo ou da Gabi, era de lei que eu ia tomar café com elas uma vez por semana. A pessoa não ia se livrar de mim assim tão fácil. Vocês se livraram por motivos de vir morar do outro lado do oceano. Eu vou explicar o tema novamente. Gente, basicamente, julho sem plástico. A gente vai tentar juntos, lindos e maravilhosos. Pessoas que somos juntas. Então, vamos usar o artigo feminino, porque pessoa é feminino. Então, a gente vai concordar ali. Vamos tentar reduzir a emissão de plástico. Como que o crochê pode ajudar com isso? A gente pode crochetar eco-bags e levar sacolinhas para o mercado. Só que é difícil lembrar de levar a pleura da sacolinha para o mercado. Então, a gente podia inventar maneiras. Vamos pensar juntas. Todo mundo. Se alguém tiver uma ideia de solução e quiser... É isso que é legal. Eu acho que esse é um desafio que não dá para fazer sozinha. Tipo, só pegar e ficar cuspindo a receita. É um desafio que tem que vir das necessidades orgânicas de cada pessoa no seu dia a dia. A gente precisa pensar em como reduzir o plástico. Eu tenho um problema muito sério de lembrar de levar a eco-bag. Então, se eu for fazer a eco-bag, eu vou ter que fazer ela de charme. De Clea. De Anne. Anne. De ter que fazer ela pequenininha. Porque ela vai ter que ficar sempre enfiadinha na minha bolsa. Toda dobradinha. Eu vou ter que pensar em uma solução que a eco-bag não seja um monstro que eu tenha que levar. Porque às vezes eu saio para passear. Mas eu tenho que levar a eco-bag. Porque daí eu saio para passear. Olha, eu vou passar na frente do mercado. Que tempão. E aí foi. Uma sacolinha indo para casa. Por quê? Porque eu não levei a eco-bag para passear. Entendeu? A gente precisa criar hábitos. E se a gente tiver ideias de soluções ótimas, estamos aí para isso. Já pensei que a gente podia usar a garrafinha de vidro em vez de garrafinha de plástico. Mas é um saco levar vidro na bolsa. Então a gente pode crochetar. Eu vou pensar em algum vidro que seja fácil de encontrar em todos os lugares. Crochetar. Um negocinho para proteger o vidro. Não deve ser difícil. A gente faz ele. Pum. Fecha. Dá até para botar uma alcinha. E deixar ele na bolsa. Ah, eu preciso beber água. Usa a garrafinha. Ah, mas aí é mico. Mico é comprar água e encher o planeta de garrafa. Mico é enfiar. Canudinho. Vamos conversar sobre canudinho, veneno de tartaruguinha. Ele entra no nariz delas. Lá no oceano. E elas ficam lá com canudo de plástico enfiado no nariz. Se perguntando de onde raios a natureza produziu um canudo. Não produziu. Foi a gente. Então cada canudo que a gente não usa é um monte de plástico que não vai fora. Entendeu? Se todo mundo parar de comprar canudo, canudo agora está proibido no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, eles vão dar jeito. A gente tem que ficar de olho para não aceitar o jeito que eles derem. Que é inventar um canudo de bioplástico. Bioplástico é plástico. Não bom. O desafio é reduzir a quantidade de plástico que a gente usa. E como crochê pode ajudar a gente com isso? Ecobag e ecoped são as melhores pessoas. Ah, é tá. Mas o ecoped ele não reduz plástico. Ele reduz algodão. A gente vai aceitar ele como licença poética. Reduzir algodão também vale. Por quê? Porque algodão, para ficar jogando fora, assim, não é legal. Cada bolinha de algodão leva um litro d'água para nascer. Então, vamos respeitar a natureza. E voltar nos comentários que a gente se perdeu. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Jesuízo, eu perdi vários. Aqui. Thaís Lopes falou assim. Sobre crochê com plástico. Eu tenho um tapete redondo gigante que minha tia fez para mim com aquelas fitinhas... Uh, de fita VHS. Iam ser jogadas no... Ai, tô mexendo no microfone. Iam ser jogadas no lixo e ela crochetou lindão. Revezando umas partes com barbante cru. Arrasou! Meu, a gente devia ter esse grupo. Eu ia dizer, posta lá nesse grupo do desafio que ainda não existe. E vou criá-lo. Agora é imperativo. Por quê? Porque esse tipo de coisa é o que movimenta a gente. A gente pode ter uma receita. A receita da ecobag, da ecopad, das coisas do mês. Pode e deve. Mas eu acho que tem que... Tem que... Tem que ficar jogando soluções maravilhosas. Vindo da vida das pessoas. Deve ser lindo mesmo esse tapete. Estamos curiosos para ver. Oi, Cláudia. Ih, você veio ao vivo. Que bom ter você aqui. A Monique também é a primeira hora. A primeira live. Uhul. Ah, Marcia, obrigada. Então, eu não sei se eu tô bronzeada ou se a minha luz que tá... Como ela vem de cima, meio de trás, fica parecendo que eu tô bronzeada. Eu vou usar só essa luz. Porque é a luz que pega direito na minha cara. E se eu tô bronzeada é sem querer. Porque o sol pega a gente até dentro de casa. Acho malditinho o sol aqui no verão. A Dani falou que não é difícil não. Que é costume. E aí, se a gente pudesse compartilhar dicas para uma ajudar a outra... Eu achei uma bolsinha da Ikea, que ela tem um bolsinho que ela entra pra dentro dela mesma. Então, ela vira um quadradinho de nylon, eu acho. Talvez. E é meio... Daqui a pouco tem sido meio impermeável, assim. E aí, ela é boa de levar na bolsa. Só que eu comprei uma só, porque, né? Já cansamos de comprar a Eco Bag. Essa eu uso. Essa eu uso pra caramba. Essa a gente põe no bolso e vai no mercado. Vai ter que ser facinho. A bala anda com a Eco Bag diariamente. Ai, ele anda sozinho. Mas não fez de crochê. Tudo bem. Tá valendo já a Eco Bag. Você já ganhou pontos de não emissão de plástico. A Dani falou que fica pendurada a parte da porta pra lembrar de pegar. Eu deixava no carro. Eu pegava... Sabe aquelas coisas que vendem só o dentro, que é de plástico com zíper transparente? Eu dobrava várias Eco Bag daquelas grandonas e desajeitadas e deixava tudo embaixo do banco do passageiro no carro. Ai, eu ia no mercado e eu descia do carro com aquela coisa. Rorava, desse tamanho assim. Porém, não usava sacolas em Sorocaba. É que aqui a gente vai muito a pé. Tem que inventar um novo método. Não dá pra fazer tipo aquelas que dobram em mil e viram um negocinho que cabe na bolsa. Esse é o plano. Esse é o rolê. A gente... Alguém tem que inventar alguma coisa. Tamo juntas agora. Oi, Débora. Fez um saco pra roupa suja com fio de malha porque o berçário mandava roupinha do Pedro todo dia em saco plástico. Cada saco... Depois que a gente cria a cultura de não querer usar sacolinha, cada sacolinha é uma lágrima. Cada sacolinha é uma dor dentro do peito. Aí na escolinha do Guto, há muitos anos, muitos, eles mesmos mandavam costurar saquinhos de TNT. Daí a gente ficava devolvendo o saquinho. Daí quando a gente não mandava o saquinho, a gente mandava a sacolinha plástica. O que fazia a gente mandar no saquinho. A Feira Valor sempre deixa sacolas reutilizáveis no carro, daí não tem como esquecer. E uma de pano na bolsa. A de pano na bolsa é a sacada. Cidade Valverde de La Vera. Projeto chamado Terriendo La Calle e ocorre no mês de agosto. Quem que falou... Mabel. A gente vai conversar mais sobre isso, amiga. No mês de agosto diz que eu tenho um lugarzinho aí pra ir. Talvez eu tenha. Não sei. Vamos tecer a caia dos outros. A Glória falou... Minha sogra tem uma que foi a Vadel que fez de crochê. É uma eco bag que vira bolsinha de moedas. Gente, eu quero fotos! Fotos, pictures, didn't happen. Queremos fotos de tudo isso. Oi, Izzy. A Jo falou uma roupinha de crochê pra garrafa, sim. Porque daí a gente leva lá na bolsa. Não é tão pesado. Ela só precisa da protegidinha. A Glória vai pegar pra mostrar. Queremos fotos. Acho que a garrafa de vida na bolsa é muito pesada. Olha, acabei de falar. Nós mulheres já carregamos tantas coisas na bolsa. A minha é pesadíssima. Eu parei de carregar porque eu percebi que a única coisa que eu realmente uso na minha bolsa é a carteira de vez em quando. Não sempre. Tem que ter a chave. O celular. E o crochê. Então eu não preciso levar o resto das coisas. Eu levava um monte de coisa por causa do filho. Maquiagem. Que que adianta? Vai derreter mesmo igual? Por que que eu vou levar? Não vou fazer isso comigo mais. Então eu faço uma bolsa de crochê bem linda. Fiz uma com fundo de acrílico lá do canal da Débora Alves. E cabem essas coisas aí dentro. Não levo mais nada. E eu agora vou levar minha garrafinha. Ainda mais aqui. Ai! Pra quem... Tem outra... Tipo assim. O crochê podia ajudar pra quem quer usar a garrafinha de vidro. Mas existe um copinho que dobra assim flop. E cabe na bolsa. Que é da... Menos um lixo. Arroba menos um lixo. Ele é de silicone. Tem tampinha. E dá pra ele vir um chaveiro se você quiser. A Fervalu faz sabão de óleo cozinha. Fernanda Valu é aquela pessoa com quem eu realmente gostaria de andar no recreio. Ela manja de tudo, cara. Eu amo essa pessoa. Fer, vem pra cá. Brasília pequena pra você. Ela faz sabão de cozinha. Gente que faz o próprio sabão. Seu próprio, seu bonete. Minhas musas. Aí tem uma empresa que produz canudinhos de vidro. É a Menta com H no final. Menta. BR. Tô louca pra comprar esse canudinho. Tava fora de linha. Justo quando tava mudando pra cá. Que era pra chegar meus canudinhos. E eu trazia meus canudinhos comigo. Menta BR. E a loja onde eles vendem chama Hilt 2 Love. Hilt 2 Love. Vamos ver. Algodão vem no saco plástico. Outra treta do algodão. Ah, é verdade. Reduz o saco plástico. É verdade. É verdade. Reduz o plástico do algodão. Boa. Olha, a Gabi e a Jô já estão terminando uma frase da outra. Ficaram amiguinhas. É o gato. A gente escuta um toque, toque, toque vindo no escuro. É o Batman. Vou fazer um grupo pra gente compartilhar, porque é muita informação. E realmente, se a gente fosse falar de coisa sustentável. A gente ia destruir a ordem do grupo descolado. Que maravilhosinho. Aquele laçazinho, né? Com as coisinhas de crochê. Se a gente começar a falar muito assunto. Mas, dentro do assunto do desafio, a gente pode elaborar. Então, vamos fazer. Obrigada, Milky. Estamos falando sobre o desafio de julho, que é reduzir a quantidade de plástico que a gente deixa pro ambiente. Falo eu, depois a gente é um sacão. Gente, vocês já repararam quanta embalagem a gente produz? Eu tô chocada com a quantidade de lixo que a gente... Foi rápido demais pra encher. E é só embalagem, sabe? Eu quero descascar mais e desembalar menos. Eco bag de camiseta vale... Nossa, vale em dobro, porque roupa é outra coisa que leva um tempão pra decompor. Ai... Não sei quem me acompanha no Instagram. Eu mostrei que eu fui em um museu esse fim de semana. Que não é bem um museu. É um museu super divertido. É um museu... Parque de diversões pra mim. Porque... Eu aprendi várias coisas sobre economia circular nesse museu. E eles davam um exemplo de três empresas. Uma que faz telefones. A ideia deles é desmontar essa coisa. Você tá com sua licença programada. Estragou a câmera. Você abre o seu próprio telefone. Retira o módulo da câmera. Bota o módulo novo. Fecha. E continua usando ele por anos. Sem desperdiçar material. Resíduos no meio ambiente. Maravilhoso. Como que chamava essa empresa? Fairphone. A voz da consciência falou aqui do lado. Chamava Fairphone. Engasgou. Falou que foi por causa da pobre conexão. Eu falei da conexão marido. Já abriu o olho assim. A conexão aqui é melhor que lá. Então. Aí tem a Fairphone. Aí tem uma empresa que recicla jeans. Recicla jeans. Moe ele. Pega a fibra. Põe o algodão. E faz jeans novo. E quando a pessoa cansa de usar. Eles recebem esse jeans. Estonam. E transformam em uma peça única. Com o nome da pessoa. E quando essa calça já deu tudo que ela tinha que dar. Eles recolhem. E lidam com o resíduo deles. Isso é economia circular. Quando a gente entende que o resíduo que o nosso produto gera. É nossa responsabilidade como empresa. Ou quando a empresa entende. Porque eu não sou uma empresa. Mas enfim. Deu para entender. Economia circular é muito melhor do que a linear. Que é. Extrai o negócio. Usa. Joga fora. E segue extraindo. Usando jogando fora. Gente. Isso não é. Não tem como. A gente. A economia linear. Ela trata como se os produtos. Como se a matéria-prima nunca fosse terminar. Como se a terra nunca fosse ficar cheia de lixo. Não dá mais para a gente consumir assim. Eu sei que parece papo de eco chato. Mas é que a gente dormiu por muito tempo. Agora a gente precisa dar uma recuperada no tempo perdido. Não é. A Dani falou que não tem carro que carrega no braço mesmo. Eu tenho que levar a gibi também de criança. Eu tenho que. Eu podia levar na eco. Não. Precisa levar duas eco. Vou inventar um jeito. Beijo, Thaís. Que bom que você gostou do desafio. Então esse desafio é lá dentro da gente assim. A Cláudia falou que está crochetando com as agulhas Tulip. Que compreendam as agulhas por indicação. E não se vê mais sem. Como que a gente volta depois. Aqui é Matrix. Depois a gente vê como é a vida. Fora das agulhas. Que a gente usou a vida inteira. A gente não volta mais. Oi, Marilê. Estamos falando do desafio desse mês. Que é reduzir a quantidade de plástico que a gente usa. E tentar fazer com que o crochê nos ajude nas coisas. Na reciclagem de uma forma geral. Que é uma ideia ótima já. Acabou de vir. Conversando, né? Não foi... A Marilê fez o primeiro hug da nossa semana. Graças a Deus. Parabéns pra você pela persistência. A Paula já fez um microbeck com fundo duplo. Que virou a bolsa da bolsa. É, se você fizer um fundo duplo e deixar um buraco. Você enfia a bolsa ali pra dentro. Esperta. Boa. Carteira de pano na bolsa não pesa nada. A gente usa... Eu uso uma de couro pesadíssima. Cada vez que eu pego a carteira eu fico... Precisa levar a bolsa pra levar a carteira. Milky carrega de nylon que fica pequena na bolsa. Desde que voltou no Japão. Mas não cabe tudo... Todas as compras. Precisa de mais uma ainda. Daquelas, né? Ficou da minha cobeca. A Miri ficou super curiosa. De ouvir falar dessas ideias. Postem no grupo foto dessas coisas todas se puderem. Por favorzinho. Vou criar assim que fechar a live eu vou abrir o grupo de desafio. Ai, Fer. A gente nasceu pra andar junto no recreio. Você não acha? Bomba de chimarrão é basicamente um canudo de metal. Hum. Mas deve ser ruim de lavar. Pensa se lavar. Tomar um sucão. Vai. Primeiro que vai entupir com as fibras. Não sei. Não sei se era essa a ideia ou se eu me passei. Oi, Erika. Quero muito a receita de uma touca que foi de crochê cinza. Mais duas cores. Esqueci as cores. Agora, por favor, me manda por gentileza. E o Dini. Aquela touca eu fiz... Dois anos antes. Na verdade, eu fiz uma versão dela. Só que eu fiz com as bolinhas. Antes de uma pessoa fazer. Só que agora já tem essa receita de uma gringa. Eu vou mandar pra você a da gringa. E eu vou te explicar como a minha parte de baixo ficou diferente da dela. Porque era outra receita. Mas ficou muito parecida. E eu não vou dar margem pra nada. Não vou postar. Porque ficou muito parecida. Mas eu vou te explicar. Eu vou... Eu mostro a dela. E eu mostro como eu fiz a minha barra pra ficar diferente. Porque a dela é só ponto baixo. E a minha... É ponto alto. Mas puxando pela frente e por trás. Oi, Eliana. Oi, Danúbia. Casal crochê é a coisa mais linda do mundo. Mundial. Com suas babies. E Diego me ensinou a flor africana. Eles são ótimos. Não é o que são aquelas crianças? Oi, Lívia. Cosmocaixa é demais. E foi lá... Não, a criança se divertindo. As pampas. Aprendendo sobre a economia circular. Era uma área com uma exposição permanente. E eu me divertindo. Olhando exemplos de empresas que praticam a economia circular. Tem uma... Que faz produto de limpeza. Tirando toda a água. Então o que que acontece? Na primeira caixa vem as embalagens. Daí vem um sachezinho desse tamanho. Envolvido num plástico que não é um plástico. Porque ele se dissolve. Então você soca o sachezinho assim. Dentro do negócio põe água quente. Em cinco minutos ele dissolveu e formou o seu produto de limpeza. Aí você usa o seu produto. Acabou. Não jogue fora o pote. Nunca. Jamais. Porque dá pra comprar os sachezinhos. Que se dissolvem na água. Não vai lixo. Nada de nada. E eles vêm numa coisa de papel. E você joga ele lá dentro. Põe mais água e fica fazendo o produto de limpeza. Parte ruim. Só vende em Londres. Marido. E eu cheguei em casa. Falei. Marido. Tem um negócio que vende esse negócio. Ele entrou. Na entrega na Espanha. Um dia vai. Temos fé. Maravilhoso, né? Monique já fez um par da garrafinha de crochê com fio de malha pra garrafinha da filha. Mas acabou perdendo. A gente perde as coisas que a gente gosta. Era uma graça. Viva o vídeo interrompido. Ih. Ali tá dizendo interrompido. Acho que era o que eu ia interrompido. Não sei. Vou seguir a vida como se nada acontecesse porque eu não posso fazer nada com a internet. Não tem nada que eu possa fazer por ela. Se eu posso continuar live. Só que se eu estiver ao vivo alguém manda... Aí, ó. Vocês mandam uns coraçõezinhos. Tá. Então tá ao vivo. I guess. Então tá bem. Fazendo sapatinho de lá pra dormir. Da mini porque sou menininha. Eu quero fazer um monte de sapatinho aqui em casa pra gente começar a tirar sapato. A gente já tira. Só que a gente anda de pé descalço. Daí no inverno... Eu tô passando muita mão aqui onde tá o microfone. Tá acostumado com isso. É no inverno quando eu tirar o sapatinho. Porque o Facebook não manda em mim e eu vou continuar essa live. Porque não vai mandar em mim. Nem a internet. Ninguém vai mandar em mim. Abrir outro. Porque eu não sou obrigada. E agora eu vou esperar as pessoas entrarem. Deixa eu avisar que eu abri outro. Oi, Bete. Que ódio. Quando a internet cai. Quando o Facebook trava. Quando alguma coisa acontece. Nervoser. Oi, Dani. Oi, Fer. Oi, Ana Paula. Então tá. Estamos voltando devagarzinho. Mas onde é que a gente tá falando que eu se esqueci? Eu tava lendo nos comentários. E nos comentários tinha umas coisas super legais e eu me perdi. Eu tava falando de não entrar com o pé sujo na casa. Que a gente começou a comprar um móvelzinho. E começamos a tirar os sapatos pra entrar na casa. Daí no inverno isso não vai ser viável. E nem é elegante convidar as visitas a tirar os sapatos. Certo. Certo. Então eu vou crochetar os sapatos muito legais pras pessoas quererem usar meu sapatinho. Tipo assim, ó. Sapatilha de Darth Vader. Sabe? Chinelinho do Yoda. Com orelhinhas. As pessoas vão adorar a folha de usar. E temos essa esperança. Porque ela é a última que morre. Então, Mayra, eu também tava triste. Porque acabou na minha cara. Desligou na minha cara. Facebook. Sem coração. Eu tava empolgadíssima falando de sapato. Pra variar, eu ia empolgadíssima falando das coisas. Tudo bem. Tem net aqui também? Não. Sabe o que que tem aqui? Tem eu. Que é pior que a net. Tem duas redes aqui em casa. Daí eu não entendo muito bem como funciona essa dinâmica. Tem uma que é pra longe. Uma que é pra perto. Uma que funciona. Uma que não funciona. Uma que é veloz. Uma que... Eu tava na rede errada. Agora, marido, me xingou um pouquinho assim, ó. E aparentemente tenho 100 MB de upload. Então, não vai desligar na minha cara. 3 MB de upload. São 300. É muito upload que meu celular não vai usar tudo isso. Jamais. Mas, enfim. Tá aí. Patrícia. Aqui não é bonito. Patrícia Paraguaçu. Ótima ideia de sapatinhos. Né? Coisa do povo nórdico. Assim, de tirar sapato. Achei ótimo. A minha que falou que é só acostumar. Porque aqui na casa dela é assim. Todos tiram sapatos pra entrar. Acho mais digno. Me marca, Bete. Oi, Tainá. Arroba sinistra e se sua é linda. A Bete fez uma clutch de malha. Colocou uns apliques com sobra de ane. E se a gente fizesse uma clutch. Que com um gancho na ponta. Pra levar ela pendurada na bolsa. E esta clutch. Tem que ser leve. Com um monte de sacolinha. Ou um monte de acobag. Porque sacolinha em casa. A gente pode ter cortado a emissão. Aparece das profundezas. Brota de dentro do armário. Aparece sacola. Aparece sacola. A gente podia usar elas até elas acabarem de verdade. Daqui a 200 anos. Oi. Ai, emitori goi também. Em casa eu tiro sapato porque ela é japa. Mas é muito mais limpinho, né? O marido acabou de me mostrar uma coisa muito legal. Não vou contar o que é mentira. Eu vou sim. Ele me mostrou que ele... Sabe o que ele estava fazendo aqui até agora? Ele estava subindo a versão para iOS. Então significa que teremos aplicativo para contar carreiras. E contar o tempo que cada peça leva. No iPhone. No tablet. No iPad. Nos iCoisas todas. Que tem muitos i's aí para a gente decorar, não é? Acho digníssimo. Oi, Márcia. Voltamos. Muito obrigada. Muito obrigada por quem voltou também. Metade voltou. Estamos aqui. Estamos firmes e fortes querendo reduzir os plásticos da vida. Agora eu subi para o lado errado. Eu acho que eu subi para o lado errado. Agora é para cima. Agora é para cima. Agora é o Facebook. Agora eu tenho que rolar para cima para achar. Entendeu? Mas está aqui. A Denise que fez a co-bag com ânimas foi olhar e não achou que ficou muito estreita dobrada. Vem na Paula. Ó. Estou dizendo palmas para o marido da Bru que na verdade merece tocantins inteiros. A Maísa fez uma sapatilha com o vídeo de Presidente Milda e ficou muito boa. Mas é com fio de malha. Mas fio de malha está ótimo. Não sendo sapatinho com cocôzinhos da rua, da pomba, com coliformes e coisas esquisitas que vem da rua dentro da casa. Eu acho ótimo. Por que que é? Porque eu tenho uma amiga que mora em Madrid que eu tenho sonhos de que ela venha me visitar um dia. E ela tem duas crianças e uma a caminho. Eu quero que minha casa seja sempre Kids Friendly. Que as crianças possam engatinhar e depois botar mãozinha na boca. Exceto pela parte dos gatinhos. Mas daí a gente conta como vitamina B de bicho. Monique Coelho. Não sei se vai dar para ler nos comentários do outro vídeo. Então vou postar a ideia de novo. Fez um suporte gafinho de cruchinho de malha. Era bem a sua que eu estava lendo e caiu. Mas acabou perdendo. Era uma graça. Todo mundo perguntava onde comprou e falava contente eu que fiz. Receita de sapatinho irá para o blog. Se eu inventar, sim. Se eu copiar de alguém eu posto o link para vocês fazerem também. Porque eu adoro dar link para os outros. Quando alguém faz uma receita e posta no blog. Gente, que coisa mais maravilhosa. Poder a gente ter o privilégio de compartilhar as coisas umas das outras, sabe? Aí eu me recuso a ficar nessas de... Vou postar as coisas que eu fizer. Eu vou postar tudo que for legal. Tudo que for bonito. Produto super da hora que eu encontrar para a unha. Vou postar. Por quê? Porque demorei anos para descobrir as coisas. Aí, consegui. Achei os comentários. Chegamos aqui. Márcia lembrou de mim que foi no dentista. Mas, gente, eu estou com uma saudade da minha dentista. Vocês não têm noção. A Gabi falou. Márcia elogiou o posto dessa semana e ainda não está sabendo lidar. Não é? Márcia, quando escreveu no posto que eu fiz para a Círculo, eu fiquei... Me senti maravilhosa. Marilene já viu um projeto que cortava sacolas plásticas em tira com fio de malha e... Crochetavam bolsas de vários modelos para carregar os produtos no mercado e na feira. Vou ver se eu acho o link e posto no grupo que ainda não existe. Mas vai existir. O que acontece? O problema do plástico é que plástico é plástico. E aí, para piorar a vida, tem os que são biodegradáveis, né? Então, a gente ainda por cima crocheta um montão e eles vão esfarelando tudo. A Fernanda Valu passou por essa experiência, se não me engano. A Deice falou. Queremos sapatinho para as pessoas usarem em casa. Porque aqui o sapatinho fica na porta. Até os nossos nem passam da porta. E a gente tem um móvel lá na entrada do corredor. De um móvel para vocês. Ele é exatamente do tamanho certinho. Tinha que ser puxar a gavetinha e guardar o sapato. Tem a gaveta do Rafa, a minha, a do Guto. E uma para a gente guardar coisas. Chinelos, talquinho de chulepe. Porque se a gente bota o sapato lá, né? Depois eu guardo eles aqui. Depois eu guardo eles no armário. Aí quando vai usar, leva ele até a porta e bota lá. Chega em casa, tira lá. Eu não ligo de guardar. Rafa não liga de botar a louça para lavar. A gente vai se ajeitando, assim. O que a gente não liga, a gente faz. O que os dois ligam, a gente faz um acordo. Olha que sintonia sensacional. A Emi, tá? A Inga é Emi ou Emi? Eu tenho amiga que chamava Emi. E aí, que era japonesa também. Então eu vou te chamar de Emi. Mas se não for, me corrija, tá? Olha que sintonia sensacional. Tá gateando no crochê. As primeiras peças que eu fiz foi uma parte de sapatilhos. De ficar em casa e uma sacola de Fereco Bag. Egrégoras, Emi. Egrégoras. A gente tá todas no mesmo. Tem algum grupo novo. Vi alguém pedindo pra entrar no outro grupo. Sim, o que que acontece? O nosso grupo, o grupo de sempre. Descolado, maravilhoso. Né? Da gíria, do brogodó, da coisa toda. Te falar de crochê, segue igual. Imutável. Clarice eu na moderação. Sensacional. Mas eu não tô conseguindo lidar com a dinâmica de fazer desafio. Sem ter grupo pra todo mundo poder postar. Porque se fica... Eu tenho que postar na minha página, por exemplo. Eu tenho que fazer um post. Eu tenho que pegar a receita. Ou alguém, a Jo. Ou a Cris, que tão comigo nesse mês. Ou a Ale. Fica desencontrada as informações. E não pode todo mundo participar. A graça do desafio é. Beleza. Eu vou mediar o desafio. Vou, tipo assim. O desafio é esse. E eu vou trazer todas as informações que eu encontrar. Mas todo mundo vai trazendo ideias. E é por isso que eu preciso da dinâmica de grupo. E como eu combinei com a Clarice. De que eu não usaria o descolado mais pra fazer os desafios mensais. Porque tava tumultuando. E não tava mais dando pra falar de crochê. A gente acaba falando só daquele tipo de crochê. Acho que talvez caiba a gente fazer um outro grupo. Mas só pros desafios. Aí a gente... Põe lá. Desafio, crochê, lente. Enfim. E a gente segue postando ideias. Porque eu ouvi cada coisa linda aqui que eu vou voltar. Se depois tudo com o caderno... Eu vou pegar a caderninha e vou começar a parar no meio da live pra anotar as pessoas. As ideias. A Mônica falou. Não tô conseguindo ver. Travou de novo? Teoricamente, não. Mas basicamente é isso, gente bonita. Manda coraçãozinho. Legalzinho. Qualquer coisinha. Só pra eu saber se vocês estão aí. Aí ó. Apareceu um comentário. E um coração. Então tem gente aí. Tudo bem. Tenho três jaquetas de couro. Descascaram. Vou tentar customizar com o crochê. Dó de jogar fora. Eu também tenho. Eu também tenho. Eu fico pensando... Jeans assim, eu fico pensando que tá pra usar até a morte, assim. Abre as pernas. Costura. Faz uma bolsa. Pega a bunda da calça que tem o bolso e põe num bastidor. Eu fico pensando... Jeans é uma coisa que parece que não devia acabar. É algodão bom pra caramba, sabe? A gente falou assim, grupo pro desafio. Eu demorei pra fazer o grupo porque eu falei assim... Já criou. Algumas pessoas ficaram meio... Hum... Você tá saindo do grupo. Tô saindo de nada. Tô saindo do lugar nenhum. O único lugar que eu saí foi do Brasil. Porque tive que... Dos grupos, dos lugares, tô tudo aí. Tô tudo na internet. Tô... Todo lugar. Porém... Eu precisava de um espaço onde a gente pudesse compartilhar. Sabe? Fazer um post fixado explicando. Então se alguém ficasse confuso, ia lá no post fixado. E lia todas as coisinhas. E aí quem tivesse ideia sobre o assunto do mês podia ficar trazendo, postando fotos. A avó de alguém fez um tapete com plástico e algodão e eu estou curiosa. Eu não vou conseguir, eu vou sonhar com esse tapete. A minha imaginação vai fechar as lacunas e eu vou ver esse tapete na minha mente. Dá muita dó, Meire, de jogar coisa fora. Eu tenho, pelo menos. Ah, mas eu tô apaixonada pela ideia da eco bag. Tem uma que o pessoal tem postado no grupo que eu tô louquinha pra fazer. Eu inventei uma tão legal e eu não consigo finalizá-la porque eu não tô gostando. Sabe por que eu quero mudar a quantidade? Eu já fiz a desmanchinha umas três, quatro vezes. Mas nem... Nem é só uma eco bag. Vai postar como será o desafio somente no grupo novo? Cheguei a pouco. Oi, Danu. Então, o desafio é tentar reduzir o plástico. Julho sem hashtag, Julho sem plástico total. E aí a gente vai tentar inventar maneiras de fazer o crochê ajudar a gente nisso. Se a gente tiver uma ideia de como o crochê pode ajudar a gente a reciclar alguma coisa, a deixar de jogar, mesmo que não seja plástico, mas uma roupa fora. Se a gente puder usar o crochê pra aproveitar mais e descartar menos, eu acho que a gente já terá obtido sucesso. No crochê e na vida. No desafio e pra sempre. A Edna fez uma bolsa jeans com bordado. É muita ideia de reaproveitamento. Acho que esse assunto, assim, ó. É simplesmente favorito da vida inteirinha. Pesquisa na internet vários vídeos pra coisas em couro. Eu não sei o que fazer com o couro que esfarela. Eu acho que ele pega sol, né? Vamos ver. Tem uma artesã que...